Ana Paula Justus, compartilha com a gente que está na loja com a Vicky e muito mais. Acompanhe tudo aqui. Você está comendo a decoração do seu cookies. É isso mesmo, pessoal? É isso que essa chefe está fazendo? Dá até para a gente colocar olho no nosso cookies. Vicky? Vicky? Ok, deixa eu ver se está comendo isso aí. Ana Paula no trânsito em Miami. Que gata. Eu e a Nina. O que você achou, Vicky? Nossa, a Paula está hoje de dormir, da Reloadio. Não acredito. E lá em cima, que unha do que tem? Foi aqui. Vocês acham que vai fazer sucesso? Minha mãe tombeu mesmo. O que é, filha? Eu gosto de ver se sabe. Eu gosto de ver igual a esse. Deixa eu ver. Isso. Olha que legal o brinquedo que a gente comprou. É uma fábrica, uma confeitaria, né, filha? Olha o tamanho que é. E é de verdade, ó. A gente está fazendo as coisas. Olha o que a gente fez. Olha o que a gente fez. O donut da mamãe está pronto. Olha, a gente comprou uma confeitaria, tudo em miniatura. E nós estamos, ó, inteiramente fazendo. É, a gente não é mais que a gente comprou esse macarrãozinho, ó. Olha que legal. Tem tudo. Olha o macarrão. Tem até macarrão, ó. Mas a gente está fazendo os bolos primeiro. A gente vai fazer o donut. Ô, Vicky, vamos derramar. Derrama os sprinkles. Aqui, ó. Tem o donut, tá? Derrama esse aqui. Ó, a gente vai derramar os sprinkles agora no donut dela. Vai. Vou derramar. E aí Vamos ver. Obrigado.